Estão todos colocados em paciência de roda de samba lá por fora. A atenção! Foi dada a partida para o sexto paro do programa, Prêmio Estúdio Capitão. Um tempo de atraso para o roda de samba. Junto aos paus nerd, toma a primeira. Vai sacando meio corpo de vantagem, quase um corpo inteiro. Finally, the best força por fora, botou do lado. Um contornando a curva do campo do Flamengo. Entra um pela reta oposta e Finally, the best livrou um e dois de vantagem contido. Nerd em segundo. Latino Outlaw aparece em terceiro. Barry Murray Curtin, em quarto. Olympic Curtin, em quinto. Oh boy, aparece em sexto. Rick e Ricardo em sétimo. Roda de samba em oitavo. Vamos da primeira para a segunda metade da grande curva. Finally, the best pisou fundo no acelerador, botou o pé na estrada. Livrou quatro e cinco de vantagem. Nerd contido em segundo. Latino Outlaw avança pelos paus em terceiro. Lá por fora, em quarto. Barry Murray Curtin, em quarto. Olympic Curtin, no vácuo. Aparece em quinto. Na sua esteira, lá por fora. Oh boy, em sexto. Depois vão longe. Rick e Ricardo, em roda de samba. Entram pela grande curva. E o Final, the best. Um corba escasso. Nerd em segundo. Por dentro. Latino Outlaw, em terceiro. Avança. Oh boy, lá por fora. Passou para a terceira. Em quarto. Latino Outlaw. Olympic Curtin, em quinto. Barry Murray Curtin, em sexto. Se chegando. Rick e Ricardo, em sétimo. Roda de samba. Segue na última colocação. Os animais vão da primeira para a segunda metade da grande curva. Avança o Nerd para cima do Final, the best. O piloto do Final, the best. Olhou por debaixo das pernas. Contorna a curva de chegada. Entrando pela reta final. Nerd avança. Avança para fora. Botou do lado. Nerd por fora. Tem cabeça e pescoço. Oh boy. Avança para fora. Tenta a segunda colocação. Com o Olympic Curtin, lançado para fora. Vão cruzando a seta dos 500. Do vencedor do ponteiro, é o Nerd. Não tem um corbenteiro de luz de vantagem. O Olympic Curtin avança sobre o Oh boy. Juntamente com o Latino Outlaw. Na luta pela segunda colocação. Na ponta, o Nerd. Não tem dois e três corpos de vantagem. Latino Outlaw avança para fora. Tenta encurtar na luta pela primeira. Mas o Nerd resiste lá por dentro. Não tem um corbenteiro. Latino Outlaw avança para fora. Vem tentar a primeira colocação. Nerd Latino Outlaw. Latino Outlaw dominou. Sacou a cabeça. Pescoço cruzou. Uma faixa final. Primeiro Latino Outlaw. Segundo Rick e Ricardo. Depois Nerd.